Começa agora! Número 5. Lady Gaga e Ariana Grande. Número 4. The Weeknd. Número 3. Medusa e Good Boys. Número 2. Shawn Mendes e Camila Cabello. I love it when you call me a senorita. I wish I could pretend. And now, the number one song. Don't show up. Don't come out. Don't I care. Dua Lipa. Don't start now. As 7 melhores.